Salva-se com vosso brilho Quem nos fez tem essa força e essa força faz curar Eu tenho a minha estrela mergulhada nesse mar Vejo dela o mesmo brilho estampado em seu olhar Salve a força das montanhas, salve a terra e salve o mar Salve a força da floresta, viva a Ogumbeira Mar Salve a força da floresta, viva a Ogumbeira Mar Vejo brilho que abrilhanta esse ser celestial Salve a vinda desse brilho, salve o meu pai Oxalá Salve a vinda desse brilho, salve o meu pai Oxalá Com a vossa proteção, agora vou terminar Com a vossa proteção, agora vou terminar Me lembrando da Condê, só se desbeja a mar Quem nos traz todas as falanges que habitam esse mar Quem nos traz todas as falanges que habitam esse mar Vejo brilho da floresta, vejo brilho desse mar Vejo brilho da floresta, vejo brilho desse mar Vejo brilho da floresta, vejo brilho do luar Ai, 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 é mamãe Oxum que nos brilha e faz brilhar Ai, 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 é mamãe Oxum que nos brilha e faz brilhar Mãe do ouro e da beleza, vem este ponto firmar Mãe do ouro e da beleza, vem este ponto firmar É com o brilho das estrelas, é na nossa realeza No poder da natureza que eu posso deslovar É no poder da natureza que eu posso deslovar Só passo com passo, brilho brilha, tente faz brilhar Só passo com passo, brilho brilha, tente faz brilhar O sorriso das estrelas, ouça as cantigas do mar Vinha deuda na nossa altura, salve a rainha do mar Vinha deuda na nossa altura, salve a rainha do mar Saúdo as falanges da rainha Iemanjá Quem nos faz tem esta força e esta força faz brilhar Quem nos faz tem esta força e esta força faz curar Quem nos faz tem esta força e esta força faz curar Eu tenho a minha estrela mergulhada neste mar É chutar o mesmo brilho, esta padeza é o olhar Salve as forças das montanhas, salve a terra e salve o mar Salve as forças da montanha, salve a terra e salve o mar Salve as forças da floresta, viva o houve um belo mar Pelo brilho que abrilhenta este céu celestial Salve a vinda deste brilho, salve o meu pai Oxalá Salve a vinda deste brilho, salve o meu pai Oxalá Com a vossa proteção, agora vou terminar Me lembrando da Condessa, Siris, Pajamar Que nos traz todas as falanges que habitam este mar Que nos traz todas as falanges que habitam este mar Relos brilho da floresta, relos brilho deste mar Relos brilho da floresta, relos brilho do luar Ai, 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 mamãe Oxu, que nos brilha e faz brilhar Ai, 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 mamãe Oxu, que nos brilha e faz brilhar Mãe do ouro e da beleza, vem este ponto firmar Mãe do ouro e da beleza, vem este ponto firmar O brilho das estrelas é uma vossa realeza O poder da natureza que eu posso deslovar O poder da natureza que eu posso deslovar O poder da natureza que eu posso deslovar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto